O Ministério da Integração Nacional liberou 3 milhões 420 mil reais para Natal, capital do Rio Grande do Norte. Os recursos vão ser utilizados em ações de socorro às vítimas e na recuperação de serviços essenciais na região, que foi fortemente atingida por chuvas no mês de junho. O prazo de execução das obras é de um ano. Natal teve a situação de emergência reconhecida após os deslizamentos que atingiram mais de 100 casas no bairro Mãe Luísa. De Brasília, Priscila Machado.